For real friends Bootsy é uma gatinha cheia de personalidade. Ela ama comer seus lanchinhos e até ficar brava quando é preciso. Ela tem várias expressões para brincar com você. O Pax parece um cachorrinho de verdade. Ele come sua ração, adora passear e até faz cocô. Novo cachorrinho Pax e gatinha Bootsy da Hasbro.